Olá pessoal, beleza? Hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra ativar o modo escuro, o modo noturno no seu aplicativo do Google no seu aplicativo do Google, ali no seu celular se você já não fez isso vou mostrar pra ti como é simples e fácil pra você já colocar o modo noturno aí no Google vamos lá? vamos lá pra mostrar pra você muito bem pessoal, então aqui no meu celular já com o Google aberto você pode ver que ele tá todo claro tá todo aqui em aberto, normal aberto e agora vamos lá pra deixar ele em modo escuro então você vai vir aqui em cima configurações, bem simples aqui embaixo, um pouquinho pra baixo tem temas você vai clicar em temas e você vai escolher, olha só um padrão, quando ativar esse sistema de modo escuro por padrão ele só vai ativar quando a tua bateria estiver mais fraca então se você quiser sempre deixar o modo escuro eu sugiro que seja bem interessante porque economiza bateria além de não danificar a visão durante a noite ele economiza a sua bateria do celular então ativei em modo escuro você pode ver que já escureceu já ficou em modo escuro e olha só todo ele já em modo escuro bem fácil bom uma coisa que é legal pessoal é o seguinte você tem que ver talvez você tem que ver a configuração qual que é o aqui ó sobre o Google pra você ver qual é a versão que está o teu tá porque se não aparecer essa opção de temas ali no teu Google sugiro que você vai na Play Store e atualize o Google tá versão do aplicativo essa minha aqui final aqui 96 então se a sua for dessa daqui tem que ter essa opção de temas aí pra te estar colocando em modo escuro beleza então pessoal videozinho de hoje curtinho mas pra que você que ainda não conseguiu colocar aí não sabia como colocar modo escuro no Google tá aí essa informação bem bacana pra ti e se gostou já se inscreve no canal que cada vez mais vai fortificando nosso canal tá até o próximo vídeo então tchau tchau pessoal tchau tchau Obrigado.